Música Como os caras dizem, você vai comer o fogo e você vai derrubar o fogo. Você vai ser um lugar muito perigoso. Música Olá, amados do Sabado. Nós estamos aqui no centro de treinamento do Clube do Marquês. Tinha uma modalidade esportiva que, na minha opinião, é uma das melhores. Só que melhor para quem luta, para mim não. MMA. MMA. Eu estou aqui começando com o Major, que tem uma equipe Orleans, que comanda muito bem. Para explicar para a gente primeiro o que é o MMA. O MMA vem de uma sigla em inglês, que é mistura de artes marciais. E é um esporte que vem há cerca de 15 anos, já está no mercado. Ele engloba, vamos dizer assim, uma mescla, quando o atleta emprega diversos estilos de luta. Desde técnicas de são até luta em pé. E agora, vamos explicar para quem está em casa, sobre o projeto Orleans, que é um projeto social, que você comanda muito bem, diga-se de passagem. Um projeto sério, que merece o nosso respeito e principalmente o nosso conhecimento. Então, o que é o projeto Orleans? Na verdade, eu chamo de quartal-general da luta, né? Nós aqui iniciamos um trabalho há cerca de seis anos, dentro da minha área, que é o jiu-jitsu. E o MMA, ele veio a cavaleiro desse trabalho, né? Então, são 220 jovens que eu tenho aqui, que eu ensino desde a mais terra idade, a partir dos cinco, seis anos, até os adultos. Então, ao longo desse tempo, a gente conseguiu diversos resultados positivos. E o principal não é formar o atleta, é formar o cidadão. Então, o trabalho fundamental disso aí é exatamente esse, formar o cidadão. Então, olha só, tem que ter todo também um figurino, né? Aliás, tem que ter todo o uniforme, né? Então, eu vim com a calça, eu vim com a minha senhora, já deve ter percebido. Só que eu vou trocar de roupa, não sei, Major, se eu vou ter coragem de enfrentar. Porque, como eu disse, isso é para macho, entendeu? E olha só, Amado, já estou quase preparado, né? Porque coragem tem que ter, eu não tenho. Mas já estou aqui com as luvas, ó, você daí de casa, ó. MMA, ó, porrada. Mas é uma porrada do bem, né, Rafael? Tu vai ter que treinar agora. Pois é, agora vamos treinar, o desafio foi lançado. Ainda não está aqui preparada? Sempre. Para bater, né? Sempre. Amassa mesmo, amassa. Ai, amassa. Ah, amassa. Ah, amassa. Eu não tenho medo, né? Ai, meu cheiro de dano. Ai, meu cheiro de dano. Bota o teu reão, meu cheiro de dano. Ai, meu cheiro de dano. Olha, olha, falaram aqui de triângulo, que é isso, triângulo? É um golpe que machuca aqui e aqui, deixa eu fazer você. Não, vocês gostam de triângulo? Alguém que goste de triângulo, vem. Oi, vem. Não, Pintinho, faz nela. Só se for o reto, triângulo não. Não, não. Não, não, não. Agora puxa a cabeça aqui. Vocês são doidas. Matei a pessoa. Olha, esse passo é bom, viu? E olha só, Matos, esse esporte, o Major enganou, viu? Esse esporte é pra macho, viu? Isso é coisa pra macho e pra mulher que se garante, viu? Certo, é. Então você que tá em casa, você que tá assistindo agora o Sabadão, eu recomendo, a frasqueira recomenda vir pra cá, pra equipe Orleans do Major, que é um cara super bacana, super, super profissional, e principalmente um cara que tá ajudando, dando mais cidadania às pessoas. É, eu agradeço a oportunidade, é uma maneira também da gente contribuir um pouco com a sociedade, se a gente puder, principalmente em função das drogas aí. Muitíssimo obrigado a vocês e parabéns, boa sorte, que vocês possam crescer cada vez na modalidade. E Eltson, é com você!